Galera, acho que eu encontrei o Pro Player que tem as skins mais insanas desse Major Tá sendo tipo uma competição pra player pra cá, pra player pra lá Com skins iradas que valem tipo milhões Mas sério, eu acho que pra resolver esse conflito, essa disputa aí De qual Pro Player que tem as melhores skins Eu trouxe hoje um cara que tá carregado, mano Ele recebeu emprestado algumas das skins mais insanas do CS Estamos falando do Brookie da FaZe Que atualmente é o time top 1 de CSGO pela HLTV Ontem eu postei o inventário dos players da Navi, né, que é o time top 2 atualmente Hoje vamos analisar então a FaZe, esses 5 players Começando pelo Kerrigan, que eu não consegui encontrar esse team dele, mano Então, vamos descobrir as skins que ele tá usando rapidamente Analisando aqui um joguinho da FaZe contra a Bad News Eagle Ó, galera, o Kerrigan tá com um M4-1S Springstream e luvas Pandora Eu gosto muito dessa M4 E a gente consegue ver que ele tá usando uma Butterfly Ruby, galera Ó, é isso mesmo, galera Kerrigan tá aí com a Pandora, Butterfly Ruby, M4-1S Springstream E uma bela AK com 4 adesivos da FaZe, mano Ficou legal aí É a AK Slate Eu quero logo conferir o inventário do Brookie Vamos direto no inventário dele Ele recebeu muitas skins iradas pra jogar o Major, galera Se liga só como é que o homem tá carregado, mano A primeira página, só skins high tier, dá fácil, mais de um milhão de reais aqui M9Safira 0.006 Que scoutzinha Tem um iBiBower aqui, muito louco, mano Pouco antes da cabeça do tubarão Irada esse crafting Tem mais coisa vindo, galera Vocês querem dar uma olhada aqui no combo de luvas Vice Com essa faquinha Blue Jam Que foi emprestada pro Brookie jogar esse Major Se liga só É uma Karambi de 387, galera Melhor pattern entre as Karambis Case Gardenets Essa faca aqui foi vendida recentemente Quase 600 mil reais E esse aqui é o kit, galera Você tá maluco, mano Irado demais Continuando O que mais eu tenho de interessante no inventário do Brookie Uma Desert Eagle com iBiPower holográfico E o adesivo do taco Uma K muito louca Que é a Pac-Man Wild Lots Com iBiPower 3 dignitas Como se fosse o Pac-Man Mano, se não tá um inventário mais caro E os pro players do Major Tá entre os inventários, assim Que mais tão combinando Temáticos, tá ligado? Se liga que vem esse kit, mano Luva perfeita Casinha irada E faca perfeita Aí tem mais, tá, galera? Ele tá também com uma Desert Eagle Com iBiPower holográfico O Brookie é o Alper da FaZe, né? Então faz total sentido Desde o dia que essa Alper foi craftada Eu não entendi ainda Tipo, se foi o Boncraft ou não Mas é o único no mundo E é muito irado Só não sei se... Sei lá, velho Eu não sei, mano É irado, pelo tempo Eu acho meio estranho, né? E aí tem também o M4S Welcome to the Jungle Com 4 adesivos holográficos De Kata 2014 Todas essas skins meio que combinam Porque foram emprestadas Pelo mesmo colecionador Inclusive, ele mesmo Craftou algumas dessas skins, tá? Tipo, a Alpe e Desert Harder Foi craftada pelo colecionador Que emprestou O mesmo vale aqui Pra AK Wild Logos Tem uma glockzinha feita Também com iBiPower Muito maneira E tem também Uma caramba de safira Aqui no inventário do Brook, galera Mano, tá muito recheado De skin stops O inventário dele Parem, parem O sacrifício Por skins caríssimo Já não vale a pena Agora Temos o K-Drop Uou Que boa K-Drop Skin caro Mais simples do que pensas Vamos ver Esses outros players da Face Também estão com skins maneiras Bora ver aqui O inventário do Rain Ó, eu acho que ele é O tipo de pro player Que não gosta de skins Extravagantes e tals Ele tá com uma glockzinha Feita com um adesivo dele A nova M4S Night Terror Também com o adesivinho dele Uma USP A era com o Face dourado Uma M4S Mecha Com três Face e um adesivo dele Muito massa Esse craftzinho Confesso que essa aqui Ficou bem maneirinha Adesivo da Face Holográfico Muito louco Ó, top Aí ele tem aqui Uma Desert Eagle Adulterada Com três adesivos da Face dourados Kitzinho maroto aqui Butterfly E M9 Safira Na outra página Uma Karambit Rupi Uma M4A4 Feita pra ele Cara Quatro adesivos dourados Na Imperador Nossa, eu achei esse craft Muito louco Acho que combina muito Dos adesivos dourados Com a skin Nossa, tem também A AK Imperatriz Caraca, que massa Esse kit Eu nunca fui muito Fã de adesivos dourados E tal Mas, cara Tem umas skins Que ficam fantásticas Galera, o Twist também Emprestou umas skins Bem maneiras Pro inventário dele Vai ter Karambit Blue Jam Aqui Vamos começar aqui Red Maze E Luvin É bem maneiro Aqui já tá cheio De skin Karambit Emerald E Karambit Blue Jam Não tem o float Muito bom E nenhum pattern Muito bom Mas, é Blue Jam Aí ele tá aqui com Uma Dragon Lore E uma Gangner E uma Príncipe também Uma Akazinha com Titus Não curto muito A Black Lemonade Mas, beleza Tem gente que gosta Aí ele tem também Mais umas facas Como Emerald Ruby Safira A gente tá carregada E a gente tem que analisar Também as skinzinhas Do Rops Ele tá com uma Akai Embaçada aqui, mano É meio que uma mistura Muito louca, né, velho Crown, LDLC, LDLC E Dignitas Numa Blue Jam No mínimo aí Diferenciada, né Não é todo dia Que a gente vê Uma Akazona assim Com uma Akazinha muito louca Aí tirando isso Ele tá com uma Alvin Souvenir aqui Umas escolhas legais A gente teve 4A1S E é isso aí, mano Tipo assim O Brook realmente Levou pra outro patamar Pegou quase 2 milhões de reais Em skins emprestadas Pra jogar esse Major Se ele não tiver Com um kit mais massa A gente vai ter que achar O cara que tá com skins Mais legais que ele Mas assim Eu acho que ele tá Com um dos melhores inventários Entre os Pro Players do Major Vamos continuar acompanhando Deixa o like aí nesse vídeo Que a gente se vê na próxima Tamo junto, galera Falou!